Olá, tudo bom? E você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como colocar textos no seu site pela Wix. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar a nossa conta já criada na plataforma da Wix. Então, pra fazer isso, vamos acessar o site wix.com. Já dentro da página de saldo da Wix, vamos no lado da direita superior e vamos clicar no botão entrar e colocar o nosso e-mail e senha. Com isso, seremos direcionados para a página de administração da nossa conta em Wix. E o que nós vamos fazer aqui é vir no lado da direita superior e clicar no botão editar site. Então, basta clicar. Será, então, aberto a página de edição do nosso site. E aqui, então, eu vou mostrar pra você como adicionar e personalizar diversos textos dentro do seu site. Então, aqui no meu site ele ainda está no começo, então tem apenas o cabeçalho, o banner com slider e o rodapé. O que eu vou fazer abaixo do banner, eu vou vir. Se eu colocar o mouse mais abaixo, vai aparecer um campo chamado adicionar sessão. Eu posso clicar e ao clicar em adicionar sessão, ele vai dar diversos modelos que eu já posso adicionar prontos ao meu site. Então, aqui já está pronto, já. Facilita muito o trabalho, porém aqui eu quero ensinar pra você como utilizar do zero pra fazer o que você quiser. Então, o que eu vou vir é selecionar a opção sessão em branco. Vou clicar. Ao clicar em sessão em branco, então ele vai me dar um campo totalmente em branco pra gente estar mexendo. E agora, pra adicionar textos, é muito simples. Ao vir no lado esquerdo, vai ter um menu. Vamos no primeiro ícone de mais. Ao colocar aí o mouse em cima, ele vai mostrar o elementos. Vou clicar. E aqui em elementos, a primeira coisa que tem é o texto. E o texto são três tipos de texto. O primeiro é tema do texto. O segundo são os títulos. E o terceiro são os parágrafos. Então, como os próprios nomes dizem, o tema do texto, ele seria basicamente, pra gente definir o tipo de texto que a gente quer. Então, tem o cabeçalho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O que vai diferenciar entre esses cabeçalhos são o tamanho, como ele já mostra aqui. Tem a opção dos parágrafos também. Então, o que ele vai mostrar? Os tipos do parágrafo. Em seguida, nós temos os títulos. E aqui os títulos, eles já vêm com algumas fontes especiais. E também com design já mais diferente. E os parágrafos são pra realmente textos grandes, caixas de texto. E esses são os tipos de texto disponível. Então, você pode selecionar o tipo de texto que você quer mexer. E o que eu vou fazer aqui, primeiramente, é selecionar um cabeçalho tipo 3. Vou clicar. E eu clicar, ele vai adicionar no meio da minha seção. E a gente pode adicionar esse texto onde a gente quiser. Então, onde a gente colocar, arrastar e soltar, ele vai ficar. E também, conforme você vai arrastando, ele vai centralizando e vai mostrando, por exemplo, uma linha. Pra mostrar se ele tá de acordo, centralizado em algum ponto. Então, eu vou deixar ele centralizado com a página. Então, aqui ele já tá centralizado. O que eu vou fazer? Ao clicar nesse texto, você pode clicar duas vezes e alterar o texto, de fato. Eu vou colocar como nossos serviços. Então, eu coloquei como nosso serviço. Você pode ver que, ao colocar como nossos serviços, a segunda palavra veio pra baixo. Porém, eu tenho algumas opções de mudar. O primeiro é aumentar o espaçamento desse campo. Então, se eu clicar na bolinha e arrastar, ele vai aumentar o espaçamento ou diminuir. E eu também posso, ao clicar, alterar o tamanho da fonte. Então, o que eu vou fazer aqui? Ao clicar nosso texto, vai ter a opção editar texto. E aqui ele tem os temas. Então, vem desde o cabeçalho. E você pode diminuir o cabeçalho. Se você, por exemplo, escolheu o 3 e viu o que ficou muito grande, você pode diminuir. E você também pode diminuir manualmente na opção tamanho da fonte. Então, aqui você pode colocar quantos pixels você desejar. Então, eu vou deixar, por exemplo, aqui com 30 pixels. Após isso, você tem a opção de fontes. E aqui ele tem muitas fontes disponíveis pra você colocar no seu site. E você pode escolher a fonte que você preferir. Eu vou usar, por exemplo, a fonte Avenir, que foi a mesma fonte que eu usei no meu banner. Então, eu quero manter um padrão. E eu posso colocar, então, por exemplo, o nosso texto com negrito. Posso colocar itálico. Posso colocar sublinhado. Posso vir na opção de cor. Na cor, eu posso selecionar qual é a cor que eu quero que esse texto fique. Posso vir na opção minhas cores, adicionar. Ele vai abrir um campo com uma infinidade de cor que eu posso selecionar. Então, você pode escolher e clicar no botão aplicar. Eu vou deixar com uma cor preta mesmo. Você pode vir na opção destacar, que seria como se passasse um marca texto em cima desse texto mesmo. Opção de link. Se você quiser que esse texto fique com alguma página ou alguma informação, você pode vir no link. Você pode mexer no alinhamento desse texto. Então, o texto está para a esquerda. Eu quero que o alinhamento dele fique no centro do meu campo. Você pode colocar marcadores, numeração e fazer um texto com marcação. Você pode diminuir o recuo e tudo mais. É possível colocar efeitos no texto. Então, se a gente ver o meu texto, ele está simples, sem nada demais. Mas eu posso colocar efeito. Então, ao clicar, ele vai dar diversos efeitos que você vai ter no seu texto. Então, por exemplo, efeito sombreado. Então, você tem uma infinidade de efeitos que você pode colocar para deixar esse texto mais bonito, dependendo de onde eu vou adicionar ele no seu site. Você tem a opção de caracteres e espaçamento. E aqui vai ser o espaçamento entre os caracteres, entre as letras. Você pode diminuir ou aumentar. Tem espaçamento de linha, que é basicamente entre cima e baixo. Você pode colocar automático e ele vai fazer esse espaçamento. Você pode aumentar ou diminuir o espaçamento. Eu vou deixar na opção automático. Tem a opção de texto vertical, que o texto está horizontal. Você pode clicar e deixar esse texto na vertical. E você também pode colocar na opção SEO e acessibilidade. E aqui no SEO, ele vai pedir para você escolher a tag HTML. O que acontece é que é mais por SEO e semântica. Então, se você entende um pouco melhor como funciona o SEO das páginas, como o Google interpreta cada tag do seu site, você pode colocar a tag aqui que seja mais indicada. Eu vou deixar o padrão H3, que foi o que eu selecionei anteriormente. Mas isso aqui já vem um pouco mais avançado. E não vai interferir no visual do seu site, apenas na percepção do Google com o seu site. E com isso são as informações que a gente pode editar no nosso texto. Você também pode obter ideias de texto. Então, aqui a Wix tem uma IA que bota ideias. Então, você pode clicar e falar qual é o tipo do seu site. Então, eu vou colocar, por exemplo, empresa de tecnologia. Ele vai perguntar qual é o tópico desse texto. Eu vou botar, por exemplo, como bem-vindo. Vou clicar em criar texto. E ele vai me dar algumas palavras, ideias de títulos e alguns parágrafos que eu posso estar utilizando na minha loja. Bem legal isso aqui. Você pode colocar animação. E essa animação serve para quando uma pessoa acessar o seu site. E eu já digo que você pode colocar animação. A animação é legal, mas nunca exagera. Pois a animação demais no site acaba ficando feia. Então, você pode colocar animação, mas não exagera nas animações. Então, não coloque nenhuma animação Instagram vagante. E também não coloque em 100% do seu site. Então, assim que eu coloquei o meu texto, novos serviços. Eu vou diminuir mais um pouquinho ele. Então, eu vou deixar ele um pouquinho menor. Por exemplo, com 20 pixels. Então, eu deixei ele bem pequeno. E o que eu vou fazer é adicionar um novo texto. Então, eu vou vir aqui em elementos. E vou adicionar, por exemplo, um outro parágrafo do tipo 3. Só que dessa vez um pouco maior. Vou clicar aqui em editar. Vou alterar o texto para... Entregamos o melhor serviço. E você pode ver, por exemplo, que ficou muito grande. E a gente consegue alterar. Então, eu vou alterar de cabeçalho. E vou colocar como se fosse um cabeçalho número 4. E também vou aumentar o espaçamento. Vou alterar a fonte para a fonte que eu estou usando aqui como padrão do meu site. Que é a Avenir. Vou colocar como alinhamento no centro. E vou alinhar aqui com o meu texto. Então, aqui já fica. Nossos serviços. Entregamos o melhor serviço. Ou entregamos o melhor trabalho. Fica o seu critério. Esse texto é apenas de exemplo. E uma dica do que você pode fazer. Por exemplo, aqui em nossos serviços. O que eu posso fazer é clicar em elementos. Vim na opção decorativo. E tentar deixar ele um pouco mais bonito. E aqui vai ter algumas opções que eu posso utilizar. Como, por exemplo, linha temática. Abaixo vai ter linhas horizontais. E aqui você pode colocar algum efeito de linha. Então, eu vou selecionar, por exemplo, uma linha aqui. E nessa linha eu vou alterar de cor. Então, em design. Posso personalizar o design e trocar cor. Vou colocar como, por exemplo, amarelo. E você pode colocar, por exemplo, embaixo do texto. Ou até melhor. Eu posso colocar na lateral. Então, eu vou diminuir essa linha. E colocar aqui na lateral dos nossos serviços. Vou selecionar, dar um ctrl-c e um ctrl-v. E colocar do outro lado também. Ficando um efeito legal. E assim, deixando que o meu site já comece a tomar forma. Então, com isso, nesse vídeo você aprendeu como utilizar os textos. Adicionar, editar e colocar como você preferir. E após personalizar os textos. Basta você salvar a alteração para não perder nada. E para salvar, basta vir no lado da direita. E clicar em publicar. Então, vamos apenas publicar para não perder nenhuma alteração. E agora, no nosso site já está aparecendo corretamente. Os textos que nós adicionamos. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau!